Vê o ping. Tá normal, tá normal. Tá normal. Tá normal. É, tô 7, eu acho. Eu tô num corrupt 1 e 4. 1 e 4 é corrupt. 1 e 4 também. 1 e 4 é 7. 1 e 4 é 7? Tá, perfeito. O pirâmide parece vir pelo lado 7. Parece que eu vi ali no 7. Sim, sim. Vai ser fonteiro. Ele te viu, Lu? Ah não, Lu. Ah não, Lu. Achei o Ruin, achei o Ruin. Tô atirando. Caramba, mano. Tá indo 3. Vê se tem Undyne. Não passei por Tottenham, não sei. Tô fazendo check. Vou... A Ruinart. Ele tem a Ruinart e já atirou. Acabou o Ruin. Eu tô atirando agora. 3 e check você não fez. Me viu, me viu. Tá em mim, tá em mim. Tá. Tá comigo no 4. 3 e check sendo feito. Corrupt 1, 4 e 7. Já atirou a Ruinart dele também. Pegue a main. Quebrou a Caltree, tá comigo no 4. É, main... Check 3 sendo feito. Guys, tá trovejando aqui em casa, tá? Aqui também, velho. Não tem choque. Ai, cala a boca. Tô 4. Tá. Tá. Fica tranquila. Só bora... 40. Tá onde, Lu? Tô 4 ainda. Anny, se você manter 7, 4 e 1, a gente popa 3, gente. Se não é só chase. Tá. Você é melhor. Bora, bora. Tô 4. Não, o melhor que eu tô fazendo é no 3. Tô indo 7. 70 check, 70 check. Diva, diva, diva. Main build, main build. Cuidado, Lu. Ele tem Tinkerer. Cuidado que ele pode ter Tinkerer. Ele tem Tinkerer? Não, não tem, não tem. Não tem, não tem. Tá. Ok. Lembrando que você vê token branco tira, tá? Faltam 4 tokens. Diva, ué. Diva, não sei se tem Tinkerer. Isso que sim. Faltam 4 tokens. Talvez Tinkerer? Depois a gente pega ele. Tá. Ah, tem... Ué, tem Rencor? Tá comigo. Vou check. É Rancor, Lu. Tem Rancor, tem Rancor. É Rancor, é Rancor. O Lu falou que é Rancor. Rancor? Tá. Ficou ele na check. Eu tô... Quantos Totens foram tirados? Só o Ruinar? Só o Ruinar? Só o Ruinar. Só o Ruinar. Só o Ruinar. Só o Ruinar. Tá. Não, tudo bem, Lu. Sem problemas. Vai acabar a main aqui também. Tem, 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 tem. Tem uma de algodinho no 1. Ah, tem 3 Totens no lado de 9. 9, 6, 3. E um Totens no meio do mapa. Tá. Meio do mapa? Vou tentar achar meio do mapa. Tinha no 9. Não caio! Comigo no 2. Nice. Meio do mapa, onde que tá? Agora eu vou, tipo, literalmente meio do mapa. Eu não posso tirar. Virou, 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 virou. Virou pra mim, virou pra mim. Peraí, peraí. Chutou, não, não. Chutou, hein? Tá, tá no sorry ainda. Tá 2, tá 2, tá 2. Eu tô tentando achar o Totens no 6. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Perfeito. Só que ele não tá em mim, ele vai main. Main ou 7? Main, 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 main. Não, eu tô indo 7, 7, 7, 7. Não, me tira. Eu tô tirando, tô tirando Totens no 6. Me viu, me viu no 1. Alguém tá em gen? Não, eu não. Eu tô em chase, tô em chase. Posso ir main? Pode, pode. Pega gen alguém que eu tô tirando Totens no 6. Cara, quer escutar uma calboa? Fala aí. Tate aí quando você quiser. Tá. É, eu tô fazendo gen 9. Sim, não tem arruinar. Não tem problema essa deck. É, vou ajudar o ninja no 9. Tô no 7. Tô no 7. É o último mesmo? Sim. Ele tirou 1, eu tirei 2. Eu tirei 2. Tá, ele tirou 1, ninja tirou 1. Nice. É isso. Você tirou 2. É isso então, né? É o... Acabou no edge se tiver. Sim. Tá com muito 4. Tá com muito 4. Tá com muito 4. Vem o 4. Vem o 1, Zack. Tá com muito 4. Tá com muito 4. Tá, faz o seguinte. A gente vai deixar o 9, 9, 9. Você poupa 1. Stealth em armário. Pra o Lua entrar no armário, orça não. Não, não cai, não cai. Tá com muito 4. Tá... Consegui. Tá com muito 90 aqui. Tem, não popa não. Tá, vou deixar 9 e 9. Tem um portão 2. Pode popar, Lô. Tá 9 e 9 aqui. Tá, popa e stealth. Pera, vai com o nome do armário de chaco. Cai. É portão 2 que eu tô vendo, é isso? Vem me enganchar, vem me enganchar. Pera, pera, pera. Entra no armário, tá, Lô. Entrou? Tá, eu tô indo pro portão. Tá, eu tô indo pro portão, vou ver se tem... Tá, me deixou 7, tá olhando em volta do mapa, tá indo no 4, tá indo no 2. Se não for no edge, é no e-out, eu tô chegando no 2. Tô sem visão, tô sem visão. É no e-out, é no e-out, é no e-out. Ah, é no e-out? Sim, é no e-out. Ativei o no e-out no 2. Tá indo pra salvar a Anny, tá? Eles não veio, ele não veio, ele tá no gancho. Ele viu o sorry, ele viu o sorry. Mas eu não caio não, relógio. É, eu... Tô indo lá pro 9. Tá me campando, tá me campando, tá me campando. Ó, escuta a play, escuta a play. Não abre o portão da check. Vamos tentar abrir o 8 enquanto vocês tentam fazer o save. Tá, ok, entendi. Eu já tô aqui, é só vocês vim salvar. Eu tô chegando pro save, eu sou BT. Não tem como salvar a save. Só o Lu não pode, mas ele pode ficar headplay, o ninja consegue salvar. Eu vou tentar, eu vou tentar, calma aí. 50. É só o Lu ficar headplay, tipo... Tô botando só com ninja, né? Nossa, mas é arriscado esse save aqui pra mim. Calma aí ninja, eu vou te ajudar. Consegui, consegui, consegui! Tá quantos? 8, vem 8, vem 8. Ih, ele desistiu, ele desistiu. Ué, que merda. Ele desistiu. Ah, é isso. Só bora. Ah, foda-se, tchau. Manu, quem chota nesse... Caralho, dois, dois pontos. Meu Deus do céu. E eu ainda... Meu Deus do céu. Deixa. Sonic já foi main pirâmide, né? Já achou a primeira chaser no MC Coisa... Ai, foda-se. Não! Deitou muito bem, espero ele dropar pra dar logo em seguida a M1. No caso, o que ela tinha no mente era isso. Mas primeiro ele dropou, depois tomou M1. Vai continuar na chase, temos informação do momento de corrupt, arruinar e Thanato. Deu mais de games aí com a red light, conseguiu. Vai mandar direto pra jaula. Não quer perder tempo, quer fazer o seu arruinar trabalhar. Então ela vai mandar pra jaula, vai começar a conferir os geradores pra fazer com que o seu arruinar faça um bom trabalho enquanto ele estiver ativo. Né? Já foi salvo ali o Dwight, ela recebeu o seu arruinar. Deu a notificação de onde o Dwight foi salvo. E acho que vai comentar no Dwight. Vai, vai comentar no Dwight. Tentou cegar a Sana, não deu muito certo. Temos a informação agora do Undyne. Não sei se vocês viram ali que ela conseguiu ver a aura dele. Tinha um topem ali branco. Então a build da Sana já está completa. E já é o segundo gancho do Dwight. 4 gen up. Isso é muito complicado pro time da Krypton. Né? Provavelmente quando ele sair daí, e se ele sair daí, ela vai querer fazer com que ele pise. E oi. Ela só tem que segurar isso. Não vier mais uma pessoa. É isso. Ele tem que pular ali. Né? Nossa, a Sana tá jogando muito bem isso. Hum. Segundo gerador concluído. Primeiro gancho da Yui. No caso, a primeira jaula. Ela já apontou pra onde tava a jaula. Né? Será que ela vai querer tancar um possível DS do Dwight? Se ele tiver DS. Eu acho que não sai mais nenhum gen, não. Porque o Adam tava vendo. O Adam salvou a Yui. Se ele fosse fugir da Claudette. O Andai foi retirado. O Tana tem duas pessoas no momento. E o Dwight tá fora da partida. Dwight fora da partida. Com 3 gen up. Yui. Ok. Segundo gancho da Yui aí. Né? A Sana tem uma partida muito controlada nesse momento. Ela colocou o Base na cheque. Eu só não sei se ela vai querer. Vai. Vai colocar a Yui na cheque. Né? Que é o MV Doctor. E é isso. Quem for entrar aí vai ter que entrar um pouco agachadinho. Na verdade não. Porque a porta que não tá a pallet. Não fica. Porque o gerador tá ali. Vai fazer o gen regredir. Tá apontando pra aquele gerador. Sabe que aquele gerador tá sendo avançado. E ela tem um 3 gen. Ela tem um gen dentro da cheque. Adam. Ok. Gente, vocês tem que salvar. Vamos. Se vocês perderem mais um. Mais um serve nesse momento. Vai ser muito complicado. Terceiro gerador concluído. Arruinar fazendo efeito ainda. É. E a Yui morreu. E agora ela tem um target doado. Mas ela não vai comitar. Porque ela vai querer acertar o 3 gen. É um 3 gen ou um 4 gen? Claudete. Vai buscar a alma da Yui? Se a Chaudete cair agora no. O 3 gen da Sana. Vai ser muito complicado. Pra ela ter subido o relé. Ela tem que ter BL. É o mínimo que eu espero. Boa. AYui. Porém, agora até aYui. E a Sana volta novamente. Pro seu quadrigem. Né. Por mais que o pirâmide ele não seja. Um. Killer de mobilidade. Ele consegue facilmente. Monitorar esses genes aí Acho o Adam Deu uma piscadinha Chamou pra Chase Vambora Nossa, isso não pegou Muito boa Muito bem jogado pelo Adam Até o momento Vai fazer ele pisar assim Quer queira, quer não Febrou a palette E tem a check Só que o que ele não entendeu ainda É que ele tá lupando Dentro do 3-gen dela Achou a Claudette Porque esse gen aí tava sendo avançado A Claudette acabou De soltar Lembrando que não pode kit médio contra o pirâmide Então se eles quiserem se resetar Vai ter que ser na base da força do ódio Do ódio e do rancor Não pula Não pula Isso Mas você tá exausto Porque ela já sabe que você bebe e você vai pro chão A Sana não quer que saia mais nenhum Joradó Dá pra falar de dar check vai É, então temos um x1 né Boa Um erro Um erro, duas piscadinhas E aí se ele não tiver DH Como eu sei que ele não tem Ele vai ao chão Matar dois gen ups GGWP Muito bem jogado pela Sana Soube mandar pra jaula na forma correta Pra fazer seu arruinar Trabalhar e ainda assim no seu tanato também Não sai, não sai, não sai Não sai, não sai, não sai A CIDADE NO BRASIL